Cumprimento aqui o prefeito, José Miguel Ferrari, e eu cumprimentar o saúdo todas as demais autoridades presentes aqui, lideranças. Tem o nosso vice-prefeito de San Antonio, da Argentina, que se faz presente. Tino, que representa a Codapar, Sebrae, governadora Cid, apenas para Sebrae. É que Santo Antônio do Sul do Oeste, ela tem uma função importante no contexto da divisa com a Argentina. Quando eu fui prefeito há 30 e tantos anos atrás, eu lembro-me que nós inauguramos a primeira ponta de passagem que ligava Santo Antônio com a Argentina. Então, governador, à época, foi o município de José Richa. Há um marco, inclusive, da fronteira lá, feito por esta obra que, à época, era muito importante. Hoje nós temos lá a Receita Federal, a Delegacia da Receita Federal, na cidade, que atende os demais municípios da fronteira. E o sonho, na verdade, da população e das lideranças políticas é fazer com que tenhamos também um espaço que possa permitir a documentação para esse trânsito de canhões. E aí